Pessoal, nós não vamos começar nosso aprendizado, nossa primeira aula numa olivesaria, quer dizer, estamos dentro de uma olivesaria, mas não necessariamente na banca de olives. Nós vamos começar como eu comecei, há mais de 40 anos atrás, que é com... nós vamos usar aqui um açucato, um pedaço de tubo de cobre, nesse tubo de cobre de refrigeração, nós vamos tirar um pedaço dele. Nós não vamos começar com prata, nem na banca de olives, única e exclusivamente por causa do custo. Para você comprar a prata, você vai ter que comprar a prata, vai ter que ligar a prata e laminar a prata no laminador para fazer uma chapa, para começar a aprender a trabalhar, sendo que o cobre, esse pedaço de sucata de cobre aqui, esse pedaço de tubo de cobre aqui, ele tem a mesma dureza e o mesmo comportamento da prata, e é barato, você não vai gastar. E é dispendioso trabalhar com prata agora na primeira aula, não precisa. Eu vou abrir aqui. Para bater e desempenhar, quanto o material está mais grosseiro, assim, está uma coisa mais... Eu vou fazer esse pedaço de trilho, obviamente que na banca de olives, você vai usar um taça, e provavelmente uma tela menor do que isso. Agora eu desempenhei e ele ficou meio duro, está vendo? Não dobra fácil, a chapa não dobra fácil, a chapa não dobra para você trabalhar nela. Então eu vou mostrar como que faz para ela ficar maleável. As dicas que eu vou dar aqui sobre olivesaria, elas serão enumeradas, os vídeos vão ser enumerados. Esse aqui é o 01, é o primeiro, é o básico, depois o 02 e aí por diante. Quem continuar vai chegar, quem continuar assistindo vai chegar na bancada de orivos, e ver como é que está o trabalho com prato e com ouro e com pedras. Mas primeiro tem que passar por essa etapa aqui. O maçã está muito forte, mas dá para notar. Então, vamos lá. Não sei se está focando bem não, mas está dando para ver que ela está vermelha, calorias. Aí você dá um choque térmico na água. Para limpar o cobre, depois que nós recusemos ele, fizemos o recusimento dele, demos um fogo até ele ficar vermelho, quando ele ficou estava vermelho, já estava vermelho na caloria, nós jogamos na água. Ele tomou um choque térmico e ficou macio. Para limpar essa foligem que fica aqui, nesse mesmo canal tem um tutorial como limpar latão e cobre fácil. Só olhar lá que é esse processo que eu estou fazendo aqui. O processo de recusimento, que é basicamente dar uma caloria com o maçarico aqui na chapa, que é ser a chapa, quando ela envermelhar, dá um choque térmico dentro da água, foi o que eu fiz. Para que? Para amaciar, porque antes eu tentei virar e não conseguia, agora ela já estava macia. Para amaciar, para você trabalhar na chapa, até com a mão você consegue virar. Foi para isso que foi feito aquele processo de aquecer, chama recusimento. E também para trabalhar agora fica mais fácil, você pode desempenhar, desempenhar mais fácil. Você pode martelar, puxar a chapa, que ela está macia. Está vendo? Para cortar, muito mais fácil, macia. E esse é o processo de recusimento. A passo que essa aqui ó, que não foi recusida, ela não vira não. Ela está dó, ela não vira não. E essa que foi recusida, que a gente recuseu, demos fogo, jogamos na água fria, normal a temperatura ambiente, a macia, para você trabalhar na peça. Basicamente é isso que você vai fazer na prata. Você vai comprar a prata, vai fundir a prata, laminar a prata, depois recusir para começar a trabalhar. Se você quiser voltar a dureza, para ela ficar dura e não ficar maleável, é só você martelar a chapa. Quanto mais você martelar, mais dura ela fica. Já endureceu, já endureceu, já não está virando mais como estava antes. Aquece no fogo e joga na água para ela amolecer. Para endurecer, martela. Estou usando o cobre aqui para fazer essa demonstração, mas o cobre é usado mesmo na olivesaria. Ele é usado para fazer a solda de ouro, ele é usado para fazer a solda de prata, ele é usado para ligar o ouro, passar o ouro de ouro 24 para o ouro dos 8 quilates, ou de outro quilate, 14, 16. Ele é usado muito, ele é usado na olivesaria, assim como a prata e o ouro é usado mesmo. Por isso que eu vou usar ele como exemplo, porque ele é barato. Nós vamos trabalhar nele um tempo, antes de passar para a bancada de oríveis. Porque fica barato, né? Para quem quer aprender e não quer... Para não ter que gastar um dinheiro desnecessário no início, né? Nós vamos aprender como eu aprendi, a técnica antiga. Eu comecei dessa forma há 40 anos atrás.